A gente tem algumas notícias aí de que a partir de sexta, sábado, a coisa já começa a mudar para o sudeste e para o centro-oeste, uma mudança bem radical, inclusive. O centro do país vinha passando por um bloqueio atmosférico intenso desde o fim do mês passado. E aí, praticamente todo o sudeste e centro-oeste, não caiu um pingo d'água há semanas. Nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, gente, não chove há mais de um mês. No Rio de Janeiro, na estação da Vila Militar, está há 50 dias sem registrar chuva. Só que essa frente fria que está se formando lá no sul, nessa semana, ela vai conseguir romper esse bloqueio. Vamos ver, então, a explicação da meteorologista do IMET. Então, esse sistema vai conseguir dar uma quebrada nesse bloqueio atmosférico, que era um padrão que vinha muito predominante ao longo da maior parte do mês pelo interior do Brasil e que estava favorecendo com que os sistemas, todas as instabilidades ficassem muito estagnadas lá pelo sul. Então, essa frente, ela é, sim, mais intensa. Ela tem o que chamamos de um deslocamento mais continental. Então, ela vai avançar pelo interior aí do Brasil. Vai romper e vai romper, então, com essa massa de ar seco, né? Que vem predominando essa onda de calor, essa secura pelo interior do país. E o que vai acontecer, então, nesses próximos dias? Vamos ver no mapa com a previsão de chuvas o acumulado de amanhã até domingo, 26 de maio. O Rio Grande do Sul, como a gente já viu, então, em total atenção com os maiores volumes acumulados. De 60 até 120 milímetros nesses próximos dias. Mas veja que áreas também de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, também vão começar a chover. E essa chuva, ela deve cair entre sexta e domingo. Mas veja, são volumes bem menores, até 60 milímetros nesses próximos dias. Norte e Nordeste ainda continuam sob influência da zona de convergência intertropical, que acaba trazendo muita umidade para toda essa região. Agora, vamos fazer uma projeção um pouco maior. A gente vai olhar agora para a semana que vem, entre 27 e 31 de maio. E qual que é a boa notícia aqui? Ainda pode chover no Rio Grande do Sul, mas volumes bem menores. Eles param ali, ó, cerca de 60 milímetros basicamente acumulado. E a gente sabe que para essas atuais condições, né? Principalmente para a questão do nível dos rios baixar, é preciso, então, que tenha essa trégua. Agora, no Sudeste, a chuva também deve se espalhar mais. Chegando, inclusive, a áreas de Minas Gerais, que há semanas não recebe um pingo d'água. Só que as projeções são também muito baixas, de 20 até 60 milímetros. Norte e Nordeste, com essa mesma situação de temporais provocados pela umidade vinda do mar. Já o interior do Brasil, toda essa área aqui, que não está pintada, ainda continua sem chuva. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos no outono e é bastante comum nessa época do ano que se chova bem menos. Então, Thais, nós temos a chuva voltando à normalidade em praticamente todo o país. Temos também uma previsão de temperaturas baixando já ao longo deste fim de semana. Mas sobre as temperaturas, sobre o frio intenso, eu falo amanhã. Mas assim, já temos uma possibilidade de o tempo voltando ao normal, digamos assim.